Se liga só nesse resultadozinho que tá passando aqui através do Mines, através de uma inteligência artificial que vem botando muita grana no meu bolso, que é o robô pro Mines. E eu sei que muitas pessoas acham que o jogo do Mines é um jogo de azar, que não tem como ter assertividade ou até mesmo uma padronização, mas o jogo do Mines é um jogo que tem uma assertividade sim, tem uma padronização sim, tem como a gente identificar esse padrão, tá? Que é através de inteligências artificiais, tá ok, pessoal? E como funciona, tá? Basicamente, o robô é uma sala VIP no Telegram, onde ele emite os sinais pra você lá, o que tem que ser feito no jogo. Eu sei que muitas pessoas acabam se frustrando, achando que o jogo do Mines é um jogo de azar, mas não é, pessoal. O jogo do Mines é um jogo eletrônico, virtual, que pode ser facilmente lido através de inteligências artificiais. Só pra você ter noção, esses resultados que eu mostrei na tela com o robô, e eu vou estar mostrando aqui, vou entrar no meu banco. E essa semana, olha quanto que eu fiz através dessa inteligência, só pra vocês ter noção, basicamente, de quanto que eu fiz, tá? Olha aqui o valorzinho, R$2.733 faturados usando essa inteligência. E eu sei que muitos aqui, ou não começaram, não tô começando agora, não sabem como funciona. É simples, pessoal, você vai pegar o robô, o robô vai emitir o sinal pra você lá na sala VIP, no Telegram, e você vai fazer idêntico lá na plataforma, tá ok? Simples, fácil, sem muito problema, tá ok? Lembrando, a plataforma aqui, o Pérola, vai estar aqui abaixo pra você se cadastrar, porque esse robô tem uma assertividade maior pra essa plataforma, tá ok? Então, pessoal, corram logo, aproveitem essa oportunidade. O robô tem uma alta assertividade. Muitas pessoas acabam achando aí que o jogo é de azar, mas não é. Como eu disse, é um jogo de lotes, tem horários que soltam e horários que arrancam. Que é a única forma de ler uma inteligência através de outra inteligência. Então, essa é a forma correta de estar botando grana no meu bolso. É o que tá botando grana no meu bolso e é o que vai botar no teu bolso também. Também, não sejam gananciosos, vocês vão começar a ter uma assertividade alta, e por ter essa assertividade alta, vocês vão querer injetar dinheiro, tá ok? Eu já sei, porque eu já passei por isso. Experiência própria. Então, corram, aproveitem essa oportunidade, porque logo, logo esse vídeo pode sair do ar. Logo, logo esse robô pode sair do ar também, porque as vagas são limitadas, tá ok? Então, tamo junto. Um grande abraço, seu Anil.